Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. E vim começar com vocês um vídeo um pouco diferente. Esse vídeo aqui vai ser da minha rotina, como ela está agora, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, que vocês me acompanhem até o final para não ficar por fora de nada. Eu vou mostrar para vocês como que tá o clima aqui, tá? Então, hoje tá 11 graus, agora de manhã. Agora é 6 e meia, tá? Então eu não levo mais meu irmão pegar o ônibus. Enquanto que ele tá tomando café e se aromando, eu aromo uma fruta pra mim e vou limpar a casa. Então eu vou deixar também cenas aí pra vocês estarem vendo de eu limpando a casa. O que eu faço de manhã? Eu só avaro a casa, tá? Então quando eu acordo de manhã é só... Pra quem não me acompanha, lá nos vlogs não sabe que o pai e a mãe separaram. E o pai que fazia essas coisas, o pai que limpava a casa, porque ele ficava em casa, né? Então agora como eu não tenho mais ele, então quem fica responsável por limpar a casa é eu. Mas aí eu e a mãe se revisemos, né? Então hoje eu limpei, eu varie a casa e de tarde eu vou passar pano. Então a mãe, no caso, limpa lá fora durante a semana e eu limpo aqui direito. Então a gente tá fazendo dessa forma aqui, tá super dando certo. E a gente cuida pra não sujar muito, tá bom? Então pela manhã eu varo e durante o dia eu vou dividindo as tarefas, tá bom? Pra não ficar muito pesado porque eu tenho que trabalhar, né? Então vocês vão estar vendo minha rotina, agora sim de uma dona de casa, né? De uma dona de casa artesã, porque antes eu não fazia o serviço de casa, só fazia almoço. Mas já era alguma coisa e agora sim eu faço serviço, eu cuido pra não sujar também. Então aqui quem tá morando aqui em casa é eu, meu irmão e minha mãe. Estamos em três por enquanto aqui em casa, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como que tá sendo a minha rotina agora. Então já variei a casa agora, deve ser umas 6h35, 6h40. Eu já variei a casa, vou mostrar pra vocês como que tá o clima aqui, como que tá a casa, tá? Como que ela tá organizada. Na verdade tem que passar pano, mas eu vou passar pano só de tarde, porque do meu dia, querendo ou não, a cozinha é suja, né? Então hoje a mãe vai chegar mais tarde em casa, que ela vai pra cidade com o meu irmão. Então eu aproveito esse horário que ela não vai tá. Já dou uma passadinha de pano ali, né? Para as quatro igual. E dou uma passadinha de pano, mas vocês vão estar vendo aí a minha rotina agora, como que ela está, tá? Então ela tá um pouquinho diferente de antes, mas eu tô dando conta. Então eu vou mostrar pra vocês como que tá a casa e como que tá o clima. Aqui tá uma aceração, gente, vocês não têm noção. Mas eu espero que vocês gostem desse conteúdo, né? Desse modelo do vlog que eu trouxe pra vocês e parei de trazer. Mas se vocês gostarem, deixarem muitos comentários, eu continuo trazendo, tá bom? Então eu vou mostrar aqui e vou trabalhar, né? Eu já armei uma maçã pra mim comer agora de manhã e depois eu tomo café lá pelas oito e meia, nove horas. Mas eu mostro pra vocês, tá bom? Então vamos lá? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto